E aí galera, uma boa tarde para vocês, estou filmando aqui o eucalipto, onde é que fácil de visual ele está com a mata do parque, parque florestal do rio doce, está vendo aí, motoca está aí, estou tendo um passeizinho aqui, onde liga o pé do licuri, indo para a Cava Grande, está vendo aí que lindo o local aí, os velhos dos grilos aí, cigarra, está vendo que natureza linda, céu está bem azulinho, está vendo aí que bonito, que lugarzinho lindo, né? Vamos poder descansar um pouquinho, poder aliviar nossa mente, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aí que lugarzinho gostoso. Olha o som dos pássaros cantando, Floresta, sabe que delícia? É isso aí galera, curta a natureza, essa obra das mãos de Deus, a criação de Deus, como é bom a gente poder estar curtindo os veículos da mata. É isso aí galera, se gostar desse vídeo, dê o seu like, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não esqueça de inscrever no nosso canal.